Olá, todos os espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zoran Seminário, onde assistem informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a minha professora Betabocira, notícia a Conabá. O governo propõe a tua estenda em estado em emergência. Não, mas o governo adia pagamento de subsídio familiar para reclamar a terceira. Tua irmã e te acompanhe a moto. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, promulga o Orçamento Geral do Estado, Tinan Reunrua, Ruanulo. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e segundo ano, o Zenec Bet constitucional, onde promulga o decreto do Parlamento Nacional, número Ruanulo, Ressentolo, para Lima, Orçamento Geral do Estado, Tinan Reunrua, Ruanulo. Tuir comunicado nebeziamente, acessos e presidência a República, decreto do Parlamento Nacional, tuir pressuposto no requisitos nebe e reconformidade, ou disposições aplicáveis à Constituição República, non e lei sira. Além de ne, tuir sefistado ne, decreto parlamentar ne most, e a condições políticas, ba necessidade, convivência, non permanência, nun e presidente promulga o ONU, lei Orçamento Geral do Estado, batinan Reunrua, Ruanulo. O Zenec Beto, tinan Reunrua, Ruanulo, nebe Parlamento Nacional, aprova o ONU o valor, milhão e sira.at nulo, Ressentolo, dolar americano. Dotação-orçamento, faz a tuir classificação, milhão atos ruahito, ba salário no vencimento, milhão atos lima, nem nulo, Ressentolo, ba bens nos serviços, milhão atos lima, rat, ba transferência pública, no milhão sira.at nulo, ba capital menor, no milhão atos ruah, san nulo, Ressentolo, ba capital desenvolvimento. O Zenec Beto, tinan Reunrua, Ruanulo, tuir comunicado, né, ou san nulo, gasta, teona, o Zenec Beto, tinan Reunrua, Ruanulo, tuagora, lihusi rezime do decimal, tamamos e a ozee, tinan Reunrua, Ruanulo, nebe Presidente República, promulga, no haruka oana, ba Zornal República. Decreto Parlamentar Número, Ruanulo, Ressentolo, barra lima, aprovado, se Parlamento Nacional, ihalorongalo, fulano outubro, no Presidente República, simu ihalorongia, fulano outubro, tinan Reunrua, Ruanulo. Equipa Cobertura, Zemen. Governo propõe imba Presidente República, ato estende tan está de emergência, banloron, polo nulo. Governo, lihusi, Conselho Ministro, decidi, udihusi Presidente República, ato estende tan está de emergência, odibele, prevene importação COVID-19, maitimor-leste. Ministro, Presidente, Conselho Ministro, Fideliz Leite Magalhães, atetem, governo propõe imba Presidente República, lihusi extensão, udiisi declaração, quando bestar emergência, ato permite, udi suspende direitos, com a circulação internacional. Conselho Ministro, hoje, decidido, ato, russo, filafale, extensão, ura, renovação, ba, estado de emergência, ba, fulano in. Iden, tamba, russo agora, para ato, belé, segura, katak, reunião, hirak, nebemak, seiten, kehalo, nebele, bele, halo, hotempo, tamba, ita, preveu, katak, estado de emergência, nebemak, agora, iha helane, niha, seihoto, iha, dia, 3 de novembro, e, horas, tu, kusamu, resenida, liu, minuto, li, manolo, resencia, mesi, debo, temus, atem, katak, semano, in, iha, atividades barra, que, incluimos, final, de 6 maio, entao, roi, denemak, goberno, decidir, ato, decidir, nao, para, fo tempo, bar, oran, de sobrania, sira, preveu, halos, sira, no calendario, roi, nene, sira, bele, convoca, reunião, hirak, nebemak, necessário, roi, tempo, para, decidir, semano, e, wangira, fulano, in, in, fulano, vele, ha, ou, nao, processo, sira, e, parlamento, nao, declaração, aprovação, beia, pedido, declaração, de estado de emergência. Antes, neste, fechado, decreto, extensão, estado de emergência, badalanen, ieloron, rato, fulano, outubro, no sire, mata, ieloron, tolu, fulano, novembro, Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen. Fidelis declara, CNRT, ma, contribui, ba, falhanço, criação, campo, trabalho, ba, em, rio, nen, nulo, caratina. Respressão, ne, bem, a, suito, ministro, presidência, conselho, ministro, fidelis, leite, magalhães, declara, falhanço, criação, campo, serviço, rio, nen, nulo, caratina, la, os culpados, o, nem, mas, bem, culpado, aliança, mudança, ba, progresso, am, p, ne, be, formos, PLP, cunto, ho, CNRT, wangira, se, la, o, am, mutu, criação, falhanço, criação, campo, serviço, ba, em, rio, nen, nulo, ne, betal, e, a, programa, governo, a, p, n, n, la, acontece, tamba, vota a abstenção, proposta, orçamento, zero, estado, batina, rio, ru, nulo, ministro, fidelis, robertamente, ratou, questão, ne, e, apresentação, plano, recuperação, econômica, e, a, parlamento, terça-feira, ne, rodi, responde, pergunta, deputada, sen, rio, rio, questiona, política, governo, ba, criação, campo, serviço, ba, emari, unenul, karetinan, campur de trabalho, nenain, la, osau, fidelis, magalhães, nenain, maka alianza, mudança, pra progresso, ne, bemos, implica, nain, max, nrte, hau, en, quanto, ministro da reforma legislativa, e, asuntos parlamentares, ia, dever, atfosai, programa, governan, ia, momentu neba, in, be, hau, tenki, kuliah, sai, boadlos, boadlos, maka, wanheira, ite, campanha, ite, lore, livro, uan, ne, ite, apresenta, ba, povo, tomak, e, ite, nirai, kata, se, manana, e, u, kuk, karek, ite, kri, campo, de, traballo, ro, numru, 60 mil, cada, ano, se, ite, vez, ba, mandato, tomak, 300 mil, sa, da, o que acontece, wanheira, ha, foen, de, ite, u, kum, hamutuk, e, aliança, maioria, parlamentar, ou, aliança, mudança, progresso, hatur, programa, nebemak, ite, hato, ba, ite, ne, população, durante, eleição, ite, transforma, sai, programa, governo, e, durante, discussão, debate, orçamento, geral, do, estado, bancada, CNRT, RASIC, maka, abstain, ba, proposta, orçamento, e, nebemak, contribui, ite, e, a falhança, coletivo, ato, atinge, criação, de, emprego, 60 mil, anual. Nenemos deputada CNRT, veneranda Lemos, russo, conva política, oitavo, governo, atolou que campo trabalho, o BMRI, unen, nulo, cada, tinan, também, impasse político, no pandemia, covid, halo, ema, barra, lá, com serviço. Ita, quase, lor, lor, rona, ita, triste, te, te, bestamba, ministro, de facto, sir, ha, para, em, contrato, ha, sai, timoruan, sir, ne, be, serviço, tinan, barra, estado, lá, com, ossan, investe, bacira, ato, bele, mai, contribui, desenvolvimento, institucional, tam, ade, desconfia, catá, timoruan, lá, filia, bacor, partido, idá, cala, halo, juramento, idá, halo, conque, timoruan, lá, conti, pa, um, fu, nida, nia, lima, larra, namos, pa, um, fu, nida, ban, nia, famílias, sir, o, insama, cap, li, ba, recuperação, econômica, ne, ba, sir, sa, que, sir, mos, le, a, bedané, para, sa, econômica, ne, ato, cria, emprego, gira, e, timor-leste, sir, ministro, de, facto, sir, fidelis, nia, statement, li, barra, tete, se, lo, que, campo, trabalho, 60 mil, batimoro, ane, sir, torra, si, da, ne, ma, hira, o, no, ma, servizio, 60 mil, ca, saio, de, atama, saio, de, atama, antes, ne, ex-ministro, reforma, legislativa, assunto, parlamentares, atual, ministro, presidência, conselho, ministro, Fidelis Magalhães, compromete, oitavo, governo, constitucional, selo que, campo, trabalho, batimoroan, riunenulo, cada tinan, durante, mandato, governo, AMPE, equipa, cobertura, ZMN. Governo, adia, pagamento, subsídio, reclamação, ba, uma, ca, em, riunrua, ressem. Assunto, ne, fosse, diretor, zeral, ministério, solidariedade, social, no, inclusão, ruia, exposto, e, ane, nar, fat, in, sábado, ne, ruia, informa, antes, ne, governo, planeia, ou, na, atuhal, o pagamento, ba, reclamante, sire, e, a, segunda, oi, ma, besidia, consegue, tamba, se, ia, fazer, transferência, o, sambacada, município, ronuné, se, a, dia, fale, pagamento, refere, no, sire, fixa, data, pagamento, lolos. E, ms, si, a, semana, anuncia, tionan, e, naran, beneficiari, most, tionan, cada, suku, va, 209, beneficiari, ne, ve, ma, ca, sire, naran, tionan, e, suku, para, atuar, pagamento, ia, segunda-feira, de, 26 de, outubro, 2020. Ma, ve, tamba, ia, problema, tecno, e, tuan, que, MSCI, precisa, amudo, com o Ministério das Finanças, precisa, tempo, e, tuan, o, de, ele, finaliza, processo, transferência, osan, vai, conta, suku, nen, e, provisoriamente, o, suba, público, vai, beneficiar, o, sire, ne, bem, ma, naran, ta, tionan, e, suku, atu, paciência, etu, an, catak, ia, segunda-feira, 26 de, outubro, 2020, MSCI, sire, pele, realiza, processo, pagamento, sehingga tuan, banjira, prosesu, nebemaka, Ministero Solidaridad Social Inclusion, o, Ministero de Financias, perparahut tuana, haus, sedang pele, determina, data fixu, mai be, ami garanti, kata, ami, has force to tomak, para depo, pela selera prosesu, dene, e, nafating, a husu, kata, naran, sire, nae, ma, ta, pia, nes, suku, ne, ne, tevo, ser, nere, tevo, tira, ten, que sim. Ruimos, acrescenta, quasi-reclamante, rihunsan, luresentolo, liu, maxeya, ruka, ban, Ministero Estatal, atubele, verifica, lolos, tamabalu, ni, problema, complicado, li, liu, hanissan, chefe, família, nebe, ia, fe, nrua. Tamasira, la, resisto, msc, la, bela, fote, decisões, decisão, ministero, administração, estatal, balu, fenrua, id, sim, utiona, id, ba, complein, filafale, balu, sim, utiona, husu, atu, separa, husi, lista, uma, caen, decisões, rené, la, msc, ma, fote, msc, si, mudados, verifica dados, não implementa pagamento. Total reclamante, hamuto, criun, sanul, resi, limane, riun, rua, atu, si, resi, mag, finaliza, ona, maioria, husi, município, dili, Fátima Pereira, Zónico Pinto, Ziemene. Parlamento Nacional, o vice-primeiro-ministro, discute o prozeito pendente, nola, i, e, 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 discussão, ne, alau, li, os encontros, coordenação, o comissão, Parlamento Nacional, ne, betrata, assunto, infraestrutura, o vice-primeiro-ministro, no ministro, baplano e ordenamento, Zé Reis, e, 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 está no projeto de fome para qualquer problema, ou algo de mesmo que ela está malvista e concluiu. E eu me contente. A resposta é que hoje, a minha coordenação, pelo menos, é fundamental para ela. Também, o que me resta agora, é a coordenação da academia. O segmento de aula, e a parte importante da infraestrutura, é a pré-conição para o desenvolvimento. E a parte importante da infraestrutura, é o desenvolvimento. Também, se a infraestrutura, é o desenvolvimento, é o desenvolvimento total. Também, facilita o desenvolvimento todo. E a Fatim Hanessan, vice-primeiro-ministro, no ministro do Plano Ordenamento, inclui o presidente CAF, José Reis informa, encontrou um membro do Parlamento ONU, atubou com a solução Ramutu, quando a boa-insabe, ela resolve o problema, o projeto Ciranebês, e o problema nela Aran. Nós discutimos, e a minha reenca, é que a boa-insabe, a solução resolve. Lá, os 141, 44 projetos, nós temos aqui, que é o contrato. Então, tem que colocar, sair da legal e da prática, ela resolve. com o problema, eu tenho o problema. E eu, eu tenho que ter uma oportunidade, é que, eu tenho que ter uma vítima, a empresa se reneveu, é um projeto, mesmo que seja prático, seja prático, já que seja salário, durante uma vigilância. Então, eu tenho que ter uma visão, e eu tenho que ter uma visão, uma empresa se reneveu, então, a nossa, eu tenho que ter uma situação. Então, eu tenho que ter uma solução, não é o problema. Então, nós saímos do inquérito e saímos no Ministério Público, em Centro e tal. O Ministério Público é responsável do bairro, mas tem que responsabilizar a questão. A sala é a sala dos meus empresários, mas pronto. Quando ainda assumimos a responsabilidade, não tem que querer. No momento, nem o projeto está saído, nem o projeto. O contrato está saído para o sistema de serviço. O que é que tem que fazer? Tem que fazer, não é? Antes, o primeiro-ministro Tauru Matandroak declara, o projeto é contrato na última comissão de inquérito que identifica, mas quase que o projeto se lembrou o problema, mas quando o projeto se lembrou o Ministério Público, se busca a solução. Fátima Pereira, Aniceto Leite, GMN. Procurador Zera República, Russo Governo, Atu Hadia Lei, Rodi Haçai, Direito Veterano Sira, nebe falsifica documento veteranos. José da Costa Simenas considera, veterano Sira, nebe comete, e a casa falsifica documento. Ratungona Naran, veterano, nebe considera, hanessantitlo, nebe sagrado. Também, na parte, se colheu o Ministério Combatente e Libertação Nacional, Atu Hadia Lei, Rodi Haçai, Direito Veterano Sira, nebe comete, e a falsifica documentos, veterano siranien. No Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, nos senti triste, harine malo veterano, mas que sei autor, onde facilita documentos falso, que, emahirak nebe, la merece, atu retan direito, no dar veterano. Tama comissão homenagem, mos haruka carta, babanku, o documentos, veterano siranien babanku. O inusama, banco belfoho, pagamento, emahirak nebe, funcionário, abanku nebele, haçai silu emahirane, hatene katat. Emahirane é falso. E tem que coroche, kodados nebe, comissão homenagem, haruka babanku, tem que corochele. Então, aproveita e informa, ela, um baita bocheira, conaba, da atividade, do Ministério Público, dele. Tempo barato, organiza ho, show ministro, do antigo competente, niña, para unisa organizada, ne. Sirabe, veterano sirabe, gosta, gosta, falsificada, ne devia que, hadi aleipra, se o que? hachai, tesele, ni dirito, ni. Tos, calé. Sele, e da, oi, 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 a, oi, 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 a, oi, a, oi, Jesus Campos, Tinanen, no Arguido Mário de Arruzo, no Domingos Mendonça, Tinan Lima. Barguido Marcelino Pereira, no Arguido Agostinha da Costa Maria, Tribunal condena a pena à prisão Tinantolo, mas suspende Batinantolo, tamo aprovado falsifica documento ou de benefício ao São Mártir, no Veteranos Reunseano Lourescien. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N. CAC continua a investigação da irregularidade e a construção roxoloc. O processo todo tem que ir lá no plano rássico, no plano técnico, tático, para que ele tenha a descoberta para a verdade, para que ele tenha a recolha de informação, para que ele tenha a testemunha, para que ele tenha a declaração de Arguido. Sire, não é, se for necessário, e terá o ronan perito Roma, que é uma sirenevema que ia conhecer muito cliente com a bairra matéria e dané. Não é, mas, reba e rã, circunstância ser acessível com a bairra, que ele tenha a notificação, também precisa ter a preparação, então precisa ter o tempo Roma para ter a bairra. Mas, em princípio, o processo todo tem que ir lá, e terá o ronan perito legalidade, terá o ronan perito objetividade, e terá o interesse e subjetividade. Mas, o que é certo, é que cada ronan perito é terá conformidade com a lei. A construção roja, o governo central prevê, ouçam o montante, ouçam o ronan perito na construção do Atlântico Eagle. O ronan perito é o ronan perito na fulano maio, e o ronan perito é o portugal. Mas, em princípio, a criação do orçamento adicional, ouçam o ronan perito na construção do Atlântico Eagle, também precisa ter o ronan perito na construção do Atlântico Eagle. Além de, a Comissão Anticorrupção, a investigação da polêmica se localizando a construção do porto na Valhera, uma indizis no caso selotan. Querido Santos, Tito Livio, Xe-Men. Azar Noha continua exigindo o isolamento do autor crime grave e a Timor-Leste. Mas que o chefe de Estado maior, o general FFDTL, o general Lerianan Timor, declara, ex-general atual ministro de Defesa da Indonésia, Praboyo Subianto, que a Lerianan Timor-Leste comete crime grave e violação de direitos humanos e a Timor-Leste. Mas, a sociedade civil Timor-Leste, a Associação HAC, que o Aza relata, Prabowo Subianto particularmente comete crime botolo durante invadir a nação. A sociedade civil se representa o povo Timor-Leste, ex-general atual com a comunidade internacional, ato julga Prabowo Subianto, tamba líder indonesio, nem a sai comandante com passos, o de ouro emas civil, no violação de direitos humanos e a Raidanei. Vice-diretor da Associação HAC, Sistu dos Santos Atetem, lamenta tebes o decisão do Ministério Estrangeiro dos Estados Unidos da América, nem a solicita para a Prabowo que o de ouro visita para a nação referência, mas que antes, Prabowo nos está listando. Também a orientação não é problemática. A Estado Unida invadir a população e a Raidanei, usar armas da União emas civil, nem a violação de direitos humanos, nem a crime contra a humanidade. Agora, ele é julga e a lei criminaliza e a lei. Nação Karimela e a lei card, a abogada, comandante com passos e a oculta tezikmai da May 98. E toda muniça, a autora é a lei liberação. Quando a lei cometa uma crime grave, o jornalista 45, ele é a lei boa? Tezikmai 99, a lei não é julgável. Então, a lei não é o objetivo Então, se a decisão final, o Tribunal Ruma é credível e imparcial, mas não é o fato de considerar que ele é autor de cometer crime grave, não cometer crime contra a humanidade. Ele é inimigo para o povo Timor, inimigo para a democracia, inimigo para a reconciliação, inimigo para os direitos humanos e inimigo para a comunidade internacional. Isso é contra a decisão do Ministério do Negócio Estranjero Americano. O Ministério do Negócio Estranjero Americano facilita a visita para o povo. Pesquisador Azar Inocenso de Zuz Xavier, que é o Valentil Força de Defesa Timor-Leste, que é a proteção dos direitos humanos, onde continua a defender os direitos cidadãos de Sira, incluindo a matemática e a tempo de invasão à Indonésia. Agora, se a gente tem o contexto da luta, o Valentil é o FDT não dar proteção para os direitos humanos. A instituição iranã tem que atuar na fato de comportamento para a defesa dos direitos do cidadão. Inclui se ele não tem a matemática e não é também a violação dos direitos humanos. Inclui o Labaric, não tem a matemática e o tempo de invasão à Indonésia. Inclui o Ministério do Negócio Estranjero Americano, é uma foto para a Indonésia. Se ele não tem o direito, tem que filamentar na família própria. Isso exige a responsabilidade. E a Estatuto de Roma, até temos a responsabilidade institucional, e indivíduo, não tem que halar. O relatório se AVR, no Onunyan Rasik, relata atual Ministro Defesa Indonésia, envolve-se a massacre Sira Nebeg Akontese e Timor-Leste, há um massacre Marabia Dili e atinan Rihung Ida Atusia Walunulu, massacre Kararas Vikeke e atinan Rihung Ida Atusia Walunulu de Sentolu, inclui a massacre Santa Cruz e atinan Rihung Ida Atusia Sianuluresing Ida, não é considerado a massacre Hoes Kalawun Internacional. Cidália Fátima Jacinto Fouca, Ziemén. Presidente do Tribunal de Recurso declara, lá admite a opinião na preocupação qualquer cidadão, na caso Nebe Magdesidiona. Líder órgãos judiciários, Julio Lihiracni, onde responde a preocupação procuradora-geral da República, José da Costa Siménes, com a decisão Tribunal Nian, Barguido, Casimiro, Matheus Botelho, Nebeg Provado, Luri Droga, Kilograma Tolo, tamo-mai Timor-Leste, mabe Tribunal Condena Deit, ro pena prisão Tina Lima, contrário ao caso Drogacelo, Nebeg Arguido Sira Luri Droga, Kilograma Ida, tamo-mai Timor-Leste, mabe Condena, ro prisão Tina Sanulo. E encontro mensal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, de Olindo afirma, quando e a parte ida la concorre o decisão primeiro instância, o Tribunal Distrital dele, lei Fodalan, atuha o recurso. No rado, não é, caso referirão a Tribunal Recurso, o de Jarefali, razão se particira, nebe hatama recurso, não é, belehalo decisão. O processo pendente, a aula e metiou a opinião, é o mérito, mas quando e a parte ida, la concorre o decisão, é direito de tomar, nebe que lei, o processo penal admite, e é bele recorre, para ter um recurso, depois ter um recurso, e depois ter um recurso, e a razão, ou a razão, só depois ter um recurso para a tete. A atua emite, a opinião, a inserção, e a clio, emite o processo, através de recursos. O cida, e a recurso, mas o juiz, e o Tribunal Superior, não é, ela avalia, que a decisão, ou a luz, e, dia, ou a dia, pena adequada, adequada, só através de recursos. Agora, quando vamos emitir a opinião, a república, a lei, é, a opinião, a opinião, a república. A lei, permite, a lei, o juiz, atuquilha, quando a casa, o concreto roma, e a república. Também, a lei, a tete, seja, procuradoras, Os juízes têm que ser autor e emitir uma opinião legal para emitir o processo. Penitelli apresenta o processo cidadão Tamaçai ilegal, ato surarecemba, Ministério Público. Comandante Penitelli, comissário Israel Faustino da Costa, ato a informação neha foi remata em encontro semanal ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana neha. Faustino Ateta, número ato surua liu neha, ou se implementa-se no estado de emergência da RAD, Roda Lima, na Bepenitelli, consegue a captura cidadão 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 ilegal, e a área fronteira. O processo será entregado no Ministério Público, onde continua o processo. O IT é mais de 200 e tal, o IT é presente no Ministério Público. Cada grupo é o único crime que está apresentado no Ministério Público. Só que o estado de emergência da RAD não é nem, quando aplica a bota de RAD, e o RAD é ilegal, tem que ser reta multa com a coima de Roma. Mas o IT é o único crime que está apresentado no Ministério Público. Antes, no vice-ministro interior Antônio Armindo Rateten, processo de cidadão, se a RAD é ilegal e a área fronteira, retamos o Ministério Público. A foi uma revista que não cumpre a quarentena, na Balarão Sanores Sinhat, foi em ralo investigação. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Desconfie o chefe logístico e o gabinete ministro da Agricultura no Pesca usa cupom ESTADO ou de ENCE combustível na careta privada. Durante a companhia Lafayc Oil no Gás Comoro, posto administrativo do alheio do município de Ili, retenfie o seu governo ou de fornecer combustível na careta estado e inclui o Ministério da Agricultura no Pesca. Relacionou o caso do ministro da Agricultura no Pesca, Pedro dos Reis Simona Informação e a sexta semana conto que é pessoal funcionário nomeação político ida no Darcef e Logística gabinete ministro da Agricultura no Pesca, o inicial LV, usa cupom ESTADO ou de ENCE combustível na careta privada. O acto ministro da Agricultura no Pesca, Pedro dos Reis, a para uma funcionário nomeação político, o Ili, re submetê para o processo de investigação. O Ili, re submetê para o processo de investigação, o Ili, re submetê para o processo de investigação. O Ili, re submetê para o processo de investigação e o Ili, re submetê para o processo de investigação, Nós nos dizemos que a gente tem uma iniciativa política de candidatos políticos, e o FIRM, em que a gente tem um diagnóstico político, significa que nós temos oportunidades. De fato, vamos falar disso. Com certeza, o que nós nós temos de violar, porque precisamos de violar, para que os irméss, nós estamos tunedhando para eles. Foi analisando a investigação, que víamos. O senhoras e senhores não tem que sair, comunicar com o município que o Fati devem fazer uma delega para que o Fati possa fazer uma apoiada. Também o que o Fati devem apertar para que o Fati possa possa fazer isso. Isso é um problema, não é? Não é? Não é? Não é? Além disso, o manager operacional da Faiq Oil no Gas, Martino Barreto-Martins, reconhece que a semana que acontece é que usa o cupom de combustível para a carreta privada. A informação que está aqui é que eu liguei a direita para a operadora. Os dias de semana a semana, os dias são usados uma carreta. Eu coloquei claro que o Ministério do Valor usa carreta e usar senha e usar carreta. Eu tento comunicar com ele. E se o senhor não tem razão, não é? Não é? Não é? Eu vejo que agora o senhor já está o resposta. A gente tem uma informação, mas a gente tem uma carta privada, depois a gente tem uma falicinha, a gente tem uma ministra. Funcionário na união política, o gabinete ministro da Agricultura e a Pesca atual, o líder é o Pedro dos Reis, mas o nome é o ministro do Sessante. Napoleão Xavier, querido dos Santos, Zé Amém. É uma desconhecida, o rarão vidro, a Escola Básica Central, Seloy Craig, município Aileu. Tem informação de Bema Cato, o diretor da Escola Básica Central, Alessio Martins, Seloy Craig Aileu. Caso ele vieram vidro a Escola, acontece fulankoto com ele desconhecido. Mas o Beto, agora a autoridade de segurança, se descobre o suspeito ruma, também é o rarão sobre a Peniteia Aileu, e continua a boca ao torneio. Depois de fazer esse acontecimento, o mestre Ciro vai apresentar o seu cheque do soco, o OPS de Cefiadeia, Califórnia. Primeiro parte, mas que o governo suco, o OPS, depois o OPS, o suco, vai apresentar a polícia, mas que o governo suco, a polícia, vai apresentar o seu cheque. O trabalho se torna o seu cheque, 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 o seu cheque. e ainda não é parte de Liu, parte de educação do município de Liu, administração, administrador do município de Liu, Ministério de Educação do Timor-Leste, e ainda não é parte de responsabilidade, pode fazer a área de Liu, e o Ministério da Educação é o total forçamento adequado, pode fazer a construção de Liu, para o Moro, pode fazer a protese da escola. Também é a escola, eu vou parar como é a minha escola, Primeiro, o computador, não pode ser feito com o Ministério da Educação, não pode ser feito com o edificador da escola. Também, vamos para assegurar que temos que fazer proteção para que ele seja feito com o edificador da escola. Relacionamento com o equipamento do Ministério da Educação e o nosso trabalho de observação inclui autoridade local. Total, viram-se com o edificador da escola, já mudou-se com o edificador da escola. Napoleão Xavier, EGMN. Penitelli detém suspeito ainda, tambahalo agressão física Bani Feng. Caso não aconteça a terça de semana, não é? É isso que caminha, posto administrativo Cristo Rei, município dele. Eles devem actuar caso agressão física, não acontece bebê-cona. Eles devem ser feito com o edificador da escola, já mudou-se com o edificador, mas que quase tinha que ser feito com o edificador da escola, já mudou-se com o edificador, já mudou-se com o edificador da escola. A situação é desmaiada, desmaiada, e a bislaran, e a área, município Manatuto. A situação é o condutor bispânico, não entrega lesada para a polícia, não é? A polícia transporta ricas, lesada Maidili, onde entrega a Polícia Esquadra Cristo Rei. A polícia detenha suspeito e asala detenção, onde submete o processo de investigação. A polícia detenha suspeito e asala detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. A polícia detenha suspeito e asala, já mudou-se com o edificador da escola. Até agora, não é? 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 Não é? Não é? Até agora, 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 não é? A gente vai cair, mas não vai cair, o feto vai cair. Cair, o feto vai cair. A gente vai cair, o feto vai cair. A gente vai cair, o feto vai cair. A gente vai cair, a gente vai cair. Os acidentes são passados no feto rua, o manu vai cair, o feto vai cair no evocou a carras no Hospital Nacional Guido Valadares. Fatima Pereira, Aniseito Leite, Zeman. O Parlamento Nacional russo-governo atualmente equipamentos de saúde. O deputado da bancada Freitlin Gabriel Alves a tua recomendação relaciona ao padre Elidio Correa Nebemono a banheira de Rizmisa, mas que evacua o hospital, mas ela consegue salvar a vida. Também o russo-ministro de saúde atualmente tem equipamentos no Facilidade Médico que é uma das seguras cidadãos que a gente vai cair. Amoraz. 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 Os 50 anos de idade, senhor ministro, colegas deputados, e também dizem que os doctores de enfermeiros que não são os segundos. O destino é sim. Mas eles dizem que a gente dizem que a gente não é o que a gente vai cair, não é o que a gente vai cair, não é o que a gente vai cair, mas a gente vai conseguir salvar. Também o que a gente vai cair, nós vamos maximizar as facilidades e não o atendimento do hospital. Nós temos que ter reflexão. Além do presidente de comissão FNB trata assunto saúde, nós da Silva Bucatuir, suzerba governo, atuar e destino o pessoal saúde contratar o CIRA. Também ele implica a vontade de serviço pessoal saúde. em Inian. A gente vai cair, para que o governo, a gente vai cair, a gente vai cair, a escola e a Rai Liur, e para que nós sejam a licenciatura e fila mais timor. Depois do Estado, em vez de ter recursos para que a gente tenha educação, para que a gente tenha educação, e que os mais estão abandonados. Então, O padre Elidio Correia Cotuís e Hospital Nacional Guido Valadares Rafael Mono evacua Rússia e Igreja Maria Auxiliadora Comoro, domingo, loronçano de Singualo Fulane. Antes, o ministro de Saúde e Odete Bela afirma que o governo se eleva a capacidade do Hospital Nacional Guido Valadares sem o hospital de Diaclio. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen. O macanhato surarese se deve afetado na construção do aeroporto do presidente Nicolau Lobato sem reta indemnização. Asunto, o presidente autoridade município Dili, Gaspar Suárez e Edifício Administração Município Dili. Gaspar Suárez informa, autoridade município Dili, niacanar, maquinsa, atuhalo coordenação ou autoridade local Sira com a comunidade afetado Sira, ou dihalo socialização com a construção refere. Com a comunidade afetado Sira, e a comunidade afetado Albinos Suárez Pintu Hateten sira pronto co-pera o governo atuhusik sirene hela Fatim. Mai beantes muda sirasai, governo tenki prepara Fatim basira atuhela. Agora eu ajudo, Bible, governa abubar fatim se apropriado. Para a comunidade, para desenvolver um design, para que o governo atuhem da kota tem a legenda. Significa o govern é prepara Fatim? Significa o govern é prepara Fatim para as, se eu mudefale, se eu mudefale, abue, abu, 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 abu. Então, quando a gente tem a liberdade, a gente tem a liberdade, a gente tem a liberdade. Então, no momento, a gente tem a liberdade, a gente tem a liberdade, mas a gente tem a liberdade. Tuir plano construção fomba aeroporto o presidente Nicolau Lobato Komorodili, se ralou e atinam riru a Rua Nuresingida, construção se constrói se o governo Japão com orçamento Toconhat Nuresinghat. Antes, o embaçador Japão, o equipa será ralou na sormutu o governo, inclui o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Abraão Amaral Jacinto Fouca, GMN. Como é que o governo está em dia, mora o cemitério Santa Cruz, e mora o cemitério Santa Cruz, e mora o cemitério Santa Cruz. O que é que o governo está em dia, mora o cemitério Santa Cruz. e mora o cemitério público será, e o capital de lihanesan Santa Cruz, e mora o cemitério Santa Cruz, e mora o cemitério Santa Cruz, e mora o cemitério Santa Cruz. Assunto Neto Russe, gestoratividade, pesquisa e agência ONU WFP, Paulino Pinto, durante participa em a grande entrevista, segunda semana, e estúdio 2B Boradili. Paulino Pinto Ateten, dados ICUS, que os índexes Hamlaha Global Cata Timor-Leste, Tama e a nação segundo lugar Hamlaha, também os índicadores Hathanesen, Hamlaha humana, nutrição, balabaric, ruidade, tinanlima, maicraic, crecas, raiz badac, inclui mortalidade. Tua Paulino, dados indicadores Hathrefere, la loja, nola existe e Timor-Leste. Tamba tua dados pesquisa e a nutrição, tinanlima, ruasana, sintolo, no resultado pré-eliminar, hatu do número porcento, se a Nabe menciona, os índexes Hamlaha Global, laha ne são o número porcento. Nabe, for sai, o resultado pesquisa, a ihan nutrição. Nabe, para o número porcento, Então, a gente tem que ter um problema que o problema é que o problema é que a marca número A é que já está 30.9%. Depois, a gente tem que ter 5 mais grandes e que é que já está 40.6%. Sim. Então, a gente tem que ter um problema que tem que ter um problema de problema, que é que é que já está em problema. Sim. Na mortalidade, na mortalidade, na mortalidade 35, mas agora é 44.2. Segundo o indicador, o que ele mencionou, o que ele está em um número de 0,5%. O que ele está em um número de 0.6%. Também, o que ele está em um número de 0,7%, Mas a gente pesquisa a nutrição em 2013, até 11%. Não, o resultado preliminário, o resultado mais fresco, mais recente, 2020, foi incompleta. O resultado preliminário, o resultado preliminário, foi 11% em 2013, e hoje foi 8,6%. Na realidade, o resultado mais fresco, o resultado mais fresco, o resultado mais fresco. Mas a gente tem que acreditar que o resultado mais fresco, o resultado mais fresco. Mas a gente não representa a União, a gente não representa a União. A gente não está valida, mas a gente não está valida. A gente está falando com o Index Hamlaha Global e o Index Hungry Global. Timor-Leste também é nação segundo lugar Hamlaha. A gente não está sendo rito, não está alerta ao mundo. Dados referem-se ao indicador de saúde. Preparação do Ministério do Turismo e do Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo da Silva Rateten. Preparação do Ministério do Turismo e do Comércio na Indústria, Nian, o governo se implementa e a fula em novembro, no dezembro, torna por cento, se anulou. Dada uma equipa técnico, o ministério refere a liberar a necessidade básica, no nível distribuída para o município de Sira. Ter plano, o governo se usa maneira rua. Ida, que se atribui direita a necessidade básica. No Ida Selog, que se oferece deit, cupom, no beneficiário de Sira, se fote e se san, e a loza, no mesmo governo, ralou o contrato. Nós temos preparativos no Brasil durante o máximo, e nós temos conclusão na fase final. Nós temos preparativos, mas hoje nós temos 90%. O ministro adianta, o ministro, o ministro adianta, até que se ia implementar, se ia fulano. O lançamento é o 27 de outubro agora. O ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o município todo. O ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o comércio, a indústria, a rola parte, mas aqui é área urbana, área urbana, catarrana, cidade de Dili, de Dili e Tomac, o ministro, o turismo, o comércio, a indústria, a rola parte, e o município, o capital, o município, o ministro, o MTC, a rola parte, e nós temos reposto o valor, nós temos que fazer o serviço do MTCI, e o MTCI a rola parte. Equipa técnica, o ministro de Tumba, o terreno, o de ralo, a atribuição, a cesta básica, mas o MTCI, o ministro da Agricultura, no Pescas, não é o secretário de Estado, a cooperativa. Na da União, o MTCI, a moto com a WFP, for na treinamento para funcionar o BASIC, o aluno, antes do Tumba, o terreno, o de oferecer, a cesta básica. Gasparinha Souza, Ferdi Soares, de Emen. E de Bocsira, acompanha, tem uma informação importante sobre o sistema, e a moto com a equipe do serviço para a produção do programa, e a deseja um bom domingo, e de Bocsira. Adeus!